Oi gente, meio dia e treze, uma ótima tarde pra você, mais um SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais um dia, graças a Deus, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante, ó, a gente vai falar sobre a imprudência no trânsito, né? Eu quando cheguei aqui em São José do Rio Preto, eu vim com a impressão que eu fosse encontrar um trânsito tranquilo de interior. É, quebrei a cara, né gente? Quebrei a cara grande. Aqui o trânsito é intenso sim, tem gente, ó, bração, né? Tem pra todos os lados. Todo mundo concorda comigo mesmo quem é de São José do Rio Preto. Muita gente mora aqui e concorda comigo que o pessoal aqui dirige mal. Mas será que é só isso mesmo, né? O que será que acontece que o trânsito de São José do Rio Preto é difícil? Muitas vezes você em casa já presenciou algum acidente, tanto aqui em São José do Rio Preto, na sua cidade, na autoestrada, né? Você já viu aí, quantos desses acidentes você já viu uma moto envolvida? Eu tenho certeza que não foi uma vez só, né? Infelizmente, o número de vítimas que guiam motos são altas. Por quê? Porque eles estão mais vulneráveis, né gente? E o grau de fatalidade também é maior. Mas da onde vem essa imprudência, gente? Será que é o motoqueiro, o motociclista que confia demais na sua moto e abusa? Ou será que quem dirige os carros não respeita quem está nas motos? Ou será que são os dois casos, né? A pressa, a distração, a falta de educação, o desrespeito, enfim. Pra tudo existe a lei, né gente? E essa lei ela é feita pra todo mundo seguir, pra ser respeitada. E se a gente respeita, a gente evita todas essas tragédias. Olha, no Brasil, 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano. E por conta desses acidentes, 400 mil pessoas ficam sequeladas também por ano. É muita gente, né? Vamos dar uma olhadinha nesses dados aqui que a gente separou pra te mostrar. Olha só, acidentes de trânsito aqui em São José do Rio Preto, pra você ter uma ideia. Em 2015, 3.489 acidentes. Em 2016, caiu muito, graças a Deus. 2.671 casos de acidentes. Em 2017, medido até agosto, tá gente? Não é a medição até o final do ano, né? Mesmo porque ainda não acabou o ano. 1.784. Então, quer dizer, esse número aqui, ele tende a aumentar, tomara que não aumente, né? Mas pode ser que ele aumente ainda. Então, quer dizer, a gente teve aqui, como você viu, ó, uma queda muito grande nos acidentes de trânsito. Ótimo, né? Tomara que esse número aumente, mas aumente... Tomara não, né? Espero que esse número não aumente, mas se aumentar, espero que seja pouco. Agora, de todos esses acidentes, quais deles será que são fatais? Vamos dar uma olhada no número de mortes nos acidentes de trânsito em São José do Rio Preto. Em 2015, tivemos 29 mortes em acidentes de trânsito. Em 2016, 74. Aí você fala pra mim, mas mira, como é que pode ser se em 2015 pra 2016 diminuíram os acidentes e as mortes aumentaram tanto? Ah, a gente vai falar já já pra você por que que isso aconteceu. Em 2017, quantas mortes? De janeiro a agosto, só 19 mortes. Então, graças a Deus, também diminuiu muito o número também, só até agosto, mas espero que não chegue a 74 até o fim do ano, apesar de que fim de ano é um período crítico, né? Pra acidentes. Mas por que que aconteceu isso aqui, ó, dos números de mortes aumentarem e o número de acidentes? Por quê? Porque os acidentes estão sendo mais graves, os acidentes estão sendo piores, mais intensos. Então, os números diminuíram, mas os acidentes estão feios, né? É isso que acontece às mortes, eles estão sendo mais fatais. E agora eu vou conversar com o Clemente Pesarim Jr., ele é médico do SAMU, médico emergencial. Tudo bom com você, Pesarine? Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, viu? Bom dia, Mila. Grato pelo convite. A gente tá falando de tudo isso, de morte, de acidente, você vê tudo isso no seu dia a dia, né, doutor? Você estando nas ruas de toda a nossa região, Rio Preto, quantos desses acidentes tem moto envolvida? A maioria? Um levantamento nosso agora até setembro de 2017, do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Foram 1.301 acidentes envolvendo veículos, desses, 518 eram motocicletas. Quase a metade aí, né? Sim, sim. Vamos dizer assim, um pouquinho mais. É um número muito expressivo, né? Muito expressivo, hiperspressivo. E por que isso acontece, Pesarine? Você acha que é isso que eu disse? A moto, quem tá em cima da moto, ele tá mais vulnerável? É imprudência de que lado? Você que tá ali e presencia, né? A causa desses acidentes. Sim, posso lhe responder. A imprudência existe dos dois lados, do condutor de um veículo de passeio, Mas há uma grande, hoje, um aumento da nossa vivência no SAMU, houve um grande aumento de imprudência por parte de motociclista. Existe uma legislação de trânsito onde ele deve seguir necessariamente a mesma legislação de trânsito. Então, a ultrapassagem pela direita, e nós sabemos que existem pontos cegos nos veículos de passeio, E isso acaba aumentando a vulnerabilidade desse motociclista, como você havia dito anteriormente, A moto, simplesmente ele cai, normalmente bate a cabeça, faz um traumatismo craniocefálico. E isso é grave, envolve uma série de medidas que devem ser tomadas e que às vezes não dá tempo de tomar. Mas existe sim, perdão, resumindo, eu vejo muita imprudência por parte de motociclista. Ultrapassar o sinal vermelho, ultrapassar pela direita, isso tudo não tem como. É um excesso de autoconfiança, doutor? Acredito que sim, e a moto hoje é um veículo extremamente usado. Principalmente aqui no interior, né? Sim. Os acidentes, eles acontecem mais aqui na cidade ou mais na autoestrada? É mais na cidade, mais no penílio. Na cidade? Sim, da nossa experiência, né? Normalmente os que são de rodovia, normalmente são fatais, né? É, né? São fatais. Não tem jeito. Olha, gente, então vamos lá, né? Vamos prestar atenção um pouquinho mais, porque é isso que eu vejo. Eu vejo muita autoconfiança, né? Sim. Cruza pra lá, cruza pra cá e não tem aquele medo, né? Eu fico pensando, às vezes eu tô dentro do carro, eu vejo o motociclista passando, o motoqueiro passando, e aí eu falo, meu Deus, ele não tem medo de levar uma fechada, né? Ele não tem medo de alguém vir na frente dele e não dar seta? Ele não tem medo de alguém não parar no farol atrás dele e empurrar pra frente, né? Então eu acho que essa autoconfiança é perdida, acho que a experiência vai passando por cima disso, doutor? A gente espera que sim, mas a gente vê isso no cotidiano que é muita autoconfiança, como você disse. E tem muita mulher guiando o moto também aqui na nossa região, né? E adotando esse tipo de conduta que parece que começa a se generalizar, de que pode realmente ultrapassar um semáforo vermelho, só que ela não sabe, de outro lado pode estar atravessando alguém no semáforo verde, vai atropelar, e assim que atropelar essa ocorrência, esse incidente é grave, não tem como não ser. É, e olha, gente, muitas pessoas que sofrem acidentes ficam com sequelas, né? E precisam fazer muitos e muitos tratamentos, fisioterapias, acompanhamentos, médicos, por um longo tempo, ou até mesmo pro resto da vida. E nós fomos até ao Hospital Lucimontoro, onde boa parte dos pacientes estão em reabilitação. E esses pacientes, essa grande parte, são vítimas de acidentes de trânsito. E como a gente está conversando aqui e falando, às vezes, uma pequena distração, uma imprudência, muda a vida de pessoas para sempre. A gente vai ver agora. Esses pequenos passos são um salto na recuperação do Rodolfo. Ele sofreu um acidente de moto há dois anos, quando bateu em outro veículo que estava parado na alça de acesso de uma rodovia, sem nenhuma sinalização. Por conta do acidente, teve a perna amputada. Mas essa situação não mudou só a vida dele, mas de toda a família. O pai, seu Sebastião, sempre acompanha o Rodolfo nas sessões de fisioterapia. A partir desse momento que recebemos a notícia do filho acidentado, a vida minha mudou, da minha família, da minha esposa, mudou tudo. Quando chegava aqui, ele vinha amarrado na cadeira de rodas, vinha da maca, da maca, põe na cadeira amarrada. Ele não tinha noção de nada da situação. E foi aprendendo detalhe por detalhe. Hoje, graças a Deus, até no celular eu mando mensagem, conversa com o polvão. A gente agradece a todo esse pessoal que fez parte da vida do meu filho. Desde quando tirou carta, ele era uma pessoa muito prestativa no dirigir, ligado com tudo. Ele nunca dirigiu sem apanhar o cinto de segurança. Muito certo para dirigir, 100%. E logo aconteceu o acidente, logo com ele. A visão de um acidente é assim. No momento que eu estava na minha casa, sem receber a notícia, está tudo numa paz. De repente, você recebe uma notícia dessa, ela é um baque que você não sabe. Meu Deus, por onde vai? A primeira coisa que eu pedi para Deus é que ele não me nasce. O melhor é com o meu filho. Eu digo a todos os motoristas, muita atenção no trânsito, ligado, não correr em alta velocidade. Talvez a falha de um provoque um acidente grave e venha afetar uma família pelo resto da vida. Um coração que nunca mais tenha volta àquela gravidade. É muito grave a falha, talvez, de um, a pessoa que bebe, sai no trânsito. Tudo isso vem atrapalhar a vida de alguém, talvez, que ele menos espere. Então, é uma parte que eu recomendo a todo motorista, que cuide com carinho. Não se acha que é o melhor, porque pode acontecer uma coisa grave na vida dele, que fica pelo resto da vida, sequela na vida de outros também. Porque a vida é muito curta, muito curta. Tem que aproveitar o máximo possível. Sebastião, Rodolfo, desejo muita força para vocês, viu? Muita força mesmo, um beijo grande. Obrigada por esse lindo depoimento. E o que eu mais gostei que o Sebastião falou é assim, ó. Não se ache o melhor. Isso vale para todas as situações da vida da gente. Não se ache o melhor. Não seja arrogante em nenhuma situação da sua vida, viu? Nenhuma. Principalmente quando você estiver atrás do volante. Gente, é uma arma. Você está num carro, você está numa moto, isso é uma arma. Você tem que olhar para todos os seus lados. Porque olha só a situação, né? Doutor, umidade produtiva, não é? Sim. E aí, fazer o que, né, gente? E olha, nós estamos aqui no estúdio também com mais um convidado, que é o Valsir. Também sofreu um acidente de moto. Não foi tão grave assim, mas ele está aqui para contar a experiência dele. Tudo bom, Valsir? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E é isso mesmo que o Sebastião falou, não é verdade? Me conta como foi o seu acidente. Você é instrutor de trânsito. Puxa vida, hein? Sou instrutor de trânsito desde 2014. Vinha sofrer um acidente de moto em 2016. Tive fratura exposta, né? Um punho esquerdo. E o ponto até de amputar. Nossa. Graças a, bom Deus, o doutor Pedro Olmos. Devo muito a ele. Estou aqui com a minha mão, graças a Deus. Trabalho na categoria profissional, né? Mas foi muito difícil para mim. Muito difícil. E como foi o acidente? O que causou o acidente? Na verdade, eu estava parado no semáforo na rua Marechal Deodoro, com a avenida Badibacite, muito movimentada, uma das principais avenidas de Rio Preto. O semáforo abriu para mim e eu saí, no verde. E o condutor da caminhonete vinha vindo para a direita. Atravessou o semáforo vermelho. Passou no vermelho. Pegou eu em cheio. Você bateu no meio da caminhonete? Não. Ele pegou eu no meio. Ele te pegou? Ele pegou no meio e jogou dentro daquela masca e muscula que tem na Badibacite. Você foi parar dentro de uma loja? Fui. Você está brincando? Fui. Você voou? Meu Deus do céu. E essa sensação, como é que foi na hora? Eu vi a morte. Eu vi a morte. Você já tinha caído alguma vez? Nunca na minha vida. Meu Deus do céu. Nunca tinha caído. Desde os meus 18 anos de idade. Nunca sofri um acidente. Nem de bicicleta. E é horrível. Você vê a morte assim, de perto. Não tem como você fazer nada. De socorreram lá na hora. Você perdeu a consciência. Socorreu. O condutor da caminhonete me socorreu. Ele parou. Parou. Deu todo o auxílio para mim. É horrível. É uma sensação. O asfalto é muito quente também. E eu fiquei no chão e entre o carro, debaixo do carro. Meu Deus do céu. Debaixo do carro. E eu fiquei cinco dias no TI. Graças a Deus, não foi meu dia, não foi minha hora. Mas é horrível. Hoje eu penso duas vezes em andar numa moto. Se eu vou subir numa moto. Estou com 37 anos. Eu fiquei sete meses afastado do serviço. E como muda a vida da gente depois de uma coisa assim, né? E isso a gente não deseja a ninguém, né? A gente fala que só passando para a gente saber o quanto que a gente deve tomar cuidado com as coisas. Mas a gente está aqui justamente hoje falando disso, alertando. Porque existe, gente. Acontece. E acontece muito. Acontece com frequência. E doutor, eu queria que você falasse exatamente isso. Não só para moto, para carro, mas para ciclista, para pedestre, para criança. O que eu vejo de mãe largando a criança ali, às vezes, criança correndo na calçada. Para todo mundo, para imprudência em geral. Para todo mundo ficar, para se cuidar um pouco mais. Para cuidar do próximo. Para olhar ao redor, entendeu? Para evitar esse tipo de coisa. Porque o senhor está lá na hora mais grave, né? Naquela hora que o bando de curioso passa do lado do acidente e fica tirando pescoção para fora do carro para ver quem é que está jogado no chão, né? Porque não se coloca no lugar da pessoa que está lá. Não se coloca no lugar que pode ser seu irmão, sua filha, sua mãe, seu pai. E ninguém quer estar naquela situação, né, doutor? A gente não está aqui para exagerar, a gente está aqui para falar a verdade. Ninguém quer estar lá no asfalto quente, né, Valcero? E é feio o negócio. Naquele momento, é feio. Sim. E tem como prevenir. Tem, tem, Milo. Então, isso é um pedido, uma... Diriga até uma súplica às pessoas que dirigem especialmente motocicleta, carro de passeio. Que a imprudência, como você disse, é de todos. Mas, especialmente, a moto está mais sujeita a uma série de problemas em função da vulnerabilidade dela. Então, eu peço a todos que obedeçam as leis de trânsito, que isso realmente pode evitar uma série de acidentes que podem efetivamente levar à morte. As pessoas não pensam nisso. É uma sequela importante, como vimos na matéria, e numa idade produtiva. Uma pessoa que poderia produzir por muito mais anos da vida e estar confinada e estar sequelada. Então, o recado, eu gostaria que as pessoas tivessem mais consciência e pensassem mais nos outros também. Porque a imprudência é de todos. É do contador de moto, de carro, do pedestre, do ciclista. De todas as pessoas tivessem um pouco mais de consciência no transitar pela cidade, pelas rodovias ou qualquer outro lugar. Os imprudentes, eu acho que tinham que passar um dia com o senhor. Um dia de socorrista. Acho que esse daí deveria ser o maior, não castigo, mas o maior aprendizado. Sejam bem-vindos. Obrigada, doutor, por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Grato. Grato pelo SAMU, em nome do SAMU, pela coordenação na qual eu exerço e em nome da Secretaria de Saúde. Obrigada. Do qual o SAMU é um braço. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. E você, obrigada por ter vindo dar o seu depoimento também. Eu que agradeço a você e a toda a produção. Muito obrigado. Até uma ótima tarde. E agora tem um recadinho do Saúde Cap pra você. Agora quero falar com você que mora em São José do Rio Preto e toda a região. Estão chegando os prêmios do Saúde Cap. Dá só uma olhada. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, tem 300 mil reais pra você. E os giros da sorte continuam e estão maiores, hein? 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer a tudo isso, é simples. Basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 15 reais. E depois acompanhar o sorteio que acontece domingo, dia 22 de outubro, ao vivo, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E você comprando o seu certificado, você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite todos os prêmios do Saúde Cap e corra. Vai comprar o seu certificado de contribuição e torcer com a sua família. Aproveite. Já voltei e ó, que cheirinho delicioso. Porque tem aromazinho no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. Há 10 anos deixando os ambientes mais limpos e perfumados com produtos de altíssima qualidade. Olha, tem aromatizantes em spray, um mais delicioso do que o outro. São várias fragrâncias. Para ter um ambiente aconchegante, deixar aquele seu cantinho preferido com o seu cheiro, aquele mais gostoso. E olha, tem também a linha de difusores de ambientes aromazio. Para o seu quarto, para o banheiro, para a sala, para o escritório. Ele é duradouro, prático e tem um preço super acessível. Também são várias fragrâncias para você escolher a sua, viu? E com certeza tornam qualquer ambiente muito mais especial. Tem os limpadores perfumados com várias opções. De 1 litro, de 500 ml, para uso diário, com fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e deixando o ambiente perfumado por muito mais tempo. Tem também a essência de uso geral, com perfume de longa duração. São várias fragrâncias e pode ser diluído em até 10 litros de água. Gerando muito mais economia e praticidade para você e para a sua família. Você já está conferindo aqui na tela todos os endereços dos supermercados onde você encontra a linha de produtos Aromazio. Porque cuidar de tudo que você gosta é fundamental. Mais informações é só você acessar o site aromazio.com.br. Então, aproveite, tá bom? Agora, a gente está falando de trânsito hoje, né? E nada melhor do que educação. Gente, vamos conversar com a Marcia Cristina da Silva Cambiage. Ela é coordenadora da APATRU, que é a Associação Preventiva de Acidentes e Assistência às Vítimas de Trânsito. O comportamento dos motoristas, ó, tá difícil, não é, Marcia? Tudo bom com você? Tudo e você. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá difícil mesmo. Ah, meu Deus. A gente mostra histórias emocionantes. A gente mostra casos de pessoas que tiveram a vida totalmente modificada por conta dos acidentes para ver se a gente conscientiza um pouquinho. Mas é complicado, né? É complicado. A gente percebe, assim, no trabalho da APATRU, que é um trabalho de prevenção, educação, de acompanhamento às vítimas de trânsito, que em sua maioria os acidentes são causados por imprudência, por um comportamento do motorista, muitas vezes se excedendo, né? Negligente, deixando de ter cautelas importantes e algumas vezes até em perito, não tendo tanta habilidade para conduzir. Eu penso assim, a gente está vivendo o nosso dia a dia. Você está em casa, você está no trabalho e tal e tal. De repente, você entra no carro para ir a algum lugar. Tem que ter a consciência de que você entrou no carro e que você vai dirigir. Não que a sua vida continuou. Você não continuou trabalhando dentro do carro, você não continuou cuidando das crianças dentro do carro. Não é verdade? E guiar, porque está exercendo uma outra função tão importante, né? Como fazer esse comportamento entrar na cabeça das pessoas? É complicado, né? Eu estou falando, mas todos nós, eu mesma, tenho que me conscientizar. Às vezes eu deixo até minha bolsa com o celular lá no porta-mala. Eu falo, não, agora eu vou para um lugar onde eu não quero que ninguém me incomode, porque se tocar a gente acaba atendendo. Então, se ficar lá no porta-malas, não vou atender. Isso, é uma boa alternativa. É um desafio para que as pessoas consigam enxergar que realmente o ato de dirigir é um ato sério e que exige você como um todo. E o veículo, ele acaba sendo uma extensão até do corpo. O que você estava fazendo, você leva para o veículo. Tanto que a gente vê falas assim, me fecharam, bateram na minha lateral, como se o carro fosse ele mesmo, né? E o carro a gente faz, o veículo, o automotor, assim, nossa casa, né? A gente leva tudo, coloca tudo. É essa conexão com o trânsito que o motorista precisa ter. Motociclista, motorista, aquele que está no trânsito. É estar conectado com os outros veículos e enxergar que o trânsito é a maior junção humana, onde ele encontra todo tipo de pessoa. No geral, habilitados, mas nem sempre. Então, ele vai encontrar no trânsito todo tipo de pessoa. E essa atenção redobrada que é tão importante. E o que nós acreditamos que conscientiza? O fato da pessoa enxergar que o trânsito traz consequências. Então, essas situações, essas reportagens que contam a realidade de algumas pessoas que sofreram com isso, vai trazendo uma conscientização para que a pessoa enxergue que a vida muda muito. Eu conheço histórias, por exemplo, de um policial que não vai mais poder ser policial. Não é? Então, acabou a vida profissional dele por causa de um acidente. Então, veja como isso é realmente impactante. E a gente colocou, Márcio, uma câmera no capacete de um motociclista para dar uma olhada em umas imagens. Ele deu umas voltas pela rua de São José do Rio Preto, né? Para a gente ter aí a sensação de estar em cima de uma moto. Pode colocar as imagens no ar, por gentileza? Ah, primeiro tem as faixas. Ó, isso aí eu queria comentar também. As faixas de moto que estão sendo colocadas em São José do Rio Preto. Aí, Andaló, já tem as faixas. Eu acho que isso ajuda um pouquinho, né? Sim. A Arassatuba também tem essas faixas. Pelo menos eles já conseguem se posicionar à frente dos carros e já melhora. Não fica ali espremidinho na lateral. Você acha bacana essas faixas, Márcia? Acho importante, né? Para ter esse espaço, o motociclista, ele normalmente opta pela motocicleta por ter essa agilidade. Mas, assim, é importante que ele também entenda que a faixa é para ele, mas ele não pode passar entre os veículos quando ele não tem uma distância lateral e frontal. Que nem ele fez ali, né? Isso. Ó, aí a gente tá vendo, ó, ele vai cruzando, cruzando, cruzando. Ó, ó. Ele pode levar uma fechada aí, não pode? Pode, pode. É realmente uma infração de trânsito, deixar de guardar a distância lateral e frontal dos veículos. Ó lá, ó lá, o pedestre está passando. E a falta de seta, Márcia, que a gente vê muito, tanto, se puder até rolar de novo as imagens, pode até deixar rolando, porque a gente viu, durante essas imagens, muito carro que não dá seta e muita moto que não dá seta também. Ou seja, tem que adivinhar, né? Eu acho que carro vai começar a vir sem seta, acho que daqui a um tempo, né? É incrível. Você vai ter que, é opcional vir com seta, você escolhe na hora da compra. Ó lá, tudo sem seta. É, é incrível, é incrível. E aí? É, é assim, questão mesmo de comportamento. Tem que criar o hábito mesmo, porque a seta, na verdade, ela é uma indicação de comunicação para os outros condutores, porque você precisa mostrar para o outro a intenção que você tem. E quando a pessoa não sinaliza, acontecem essas surpresas, as fechadas e, consequentemente, acidente. Então, assim, os motoristas, muitas reclamações existem nesse sentido, eles precisam estar conscientes de que a seta é essencial. Tão importante quanto a seta é você olhar realmente. Você dar, sinalizar e olhar se você pode realmente ir e verificar, né? Estar conectado mesmo com o trânsito. Quem está conectado não sente nada em dar uma seta, não sente dor nisso, né? Ele faz pensando. Ele faz pensando. Porque ele sabe para onde ele vai, o que ele quer, que caminho ele quer seguir. Então, por isso, ele indica. Ele está conectado com o trânsito, ele indica para os outros condutores. É essa conexão que a gente acredita, assim, que resolve, né? Assim, grande parte dos problemas do trânsito. Se todos estivessem conectados, seria mais fácil, né? E outra coisa que deveria resolver também são as multas, né? Porque a hora que dói no bolso, todo mundo pensa duas vezes para fazer, né, gente? Vamos dar uma olhada agora, nesse vídeo, nas pessoas aqui em São José do Rio Preto, desobedecendo algumas coisinhas, aí levando algumas multas de trânsito. Como serão os dados em Rio Preto nessa questão? O trânsito das grandes cidades está cada vez mais caótico. Tudo isso por causa do número de carros nas ruas e da imprudência dos motoristas. Só para você ter uma noção, São José do Rio Preto tem pouco mais de 440 mil habitantes e uma frota de 369 mil veículos. De janeiro a setembro desse ano, foram aplicadas mais de 121 mil multas. A infração mais comum no trânsito da cidade é andar acima da velocidade permitida. 68 mil motoristas foram multados por exceder o limite de velocidade. A segunda infração mais comum é furar o sinal vermelho. Foram mais de 12 mil multas. E em sexto lugar está falar ao celular enquanto dirige. 2.554 multas. É muita multa aqui para São José do Rio Preto, né, Márcia? Muita. É muita multa, gente. A cidade não é tão grande assim, né? Puxa vida. Bom, e olha, outra coisa. A Márcia tem uma observação muito importante para fazer para a gente a respeito dos números que eu passei no comecinho do programa. Existe aquela estatística que eu passei para vocês, mas existe também mais algumas coisas que, entre linhas, podemos dizer assim, né, Márcia? É, porque o levantamento estatístico, a Patru faz esse trabalho junto com a Secretaria de Trânsito do levantamento estatístico dos boletins de ocorrência nas delegacias. Os óbitos apontados em 2017 foram óbitos no local. Muitas vezes a pessoa é socorrida, é grave, e ela vem a óbito dias depois, semanas depois, meses depois. Então, assim, hoje, para você ter uma noção, até agosto, a gente, Rio Preto, tinha alcançado 50 acidentes. Óbitos. Óbitos. 50 óbitos. Motociclista, 26. Puxa. Então, 50% de motociclistas em óbitos, né? E, assim, a análise desse motociclista, porque o que a gente faz? A gente acompanha, né, rastreia esse óbito. O que acontece? Rio Preto, ele tem, é uma cidade também que tem uma característica bem particular, que é o perímetro com rodovias. Rodovias. Então, os acidentes da rodovia, algumas vezes, ele entra nessa estatística. Estatísticas anteriores, no ano de 2015, por exemplo, foram só dentro do município e óbito no local. Então, se a gente observar os óbitos depois de 30 dias, 3, 4 meses depois, é um número maior. É um número preocupante. Então, a nossa intenção é realmente sensibilizar. Vai ser realizada uma ação integrada no mês de novembro, porque mês de novembro é o mês de memória às vítimas de trânsito. Então, a Polícia Militar, a Secretaria de Trânsito, a Defesa Civil, todos os órgãos envolvidos com a fiscalização de trânsito, envolvidos com o trânsito no geral, vão fazer uma ação de conscientização para os motoristas no geral, colocando faixas com a tarja preta de onde houve óbito. Olha! Para que o motorista, passando por ali, enxergue, olha aqui, que é um local assim tão simples, teve um óbito. Puxa! E aí, a pessoa começa a se conscientizar. A gente vai até colocar uma hashtag, hashtag Escolha a Vida, vai ser lançada essa campanha no final do mês, porque o mês de novembro é um mês de memória às vítimas. Com o objetivo de conscientizar, porque a gente acredita que realmente, as pessoas olhando, identificando que a estatística é fria, né, quando não é comigo, quando não é alguém da minha família. Exatamente. Mas ela é dolorosa. E passando pelos locais, é isso que você falou, a gente não imagina. Não imagina que ali morreu alguém. Morreu alguém. Exatamente. Puxa vida. E olha, tem também um recado importante para quem não quer tomar mais multinhas aqui em São José do Rio Preto. A partir do dia 23 de outubro, próxima segunda já, será proibido estacionar nos corredores de ônibus da Avenida Alberto Andaló. Ali, nos dois lados, nos dois sentidos, tá? Ali no horário das cinco da manhã até às oito horas da noite, ou seja, né, dia todo. O tráfego será exclusivo para o transporte coletivo pela faixa das cinco horas da manhã até às oito horas da manhã. Das cinco às oito, o transporte ali será exclusivo de ônibus, ok? E depois das quatro horas da tarde até às oito horas da noite, de segunda à sexta-feira. Então, o motorista que desrespeitar esses horários pode ser multado, tá? Então, atenção na Andaló, quem estava acostumado a parar o carro ali, fica ligado nesses horários aí porque vem multinha pela frente. Márcia, obrigada por você ter vindo, por conversar com a gente. Espero que a gente tenha pelo menos tocado uma, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas. A gente já fez nossa parte, né? Sim, o objetivo é esse. E a Patru tá à disposição, a gente fica muito feliz. Nós temos um trabalho, assim, desenvolvido pelo município, para o município, para buscar realmente prevenção de acidentes. São José do Rio Preto é uma cidade tão gostosa de se viver, né? A gente não pode criar essa má impressão do nosso trânsito, não é verdade? Porque eu falei quando eu cheguei aqui na cidade, eu falei, puxa, vim assim tão achando, puxa, vou pegar um trânsito interior, um trânsito de paz, gostoso. Ah, levei um susto, não pode. A gente tem como mudar isso, não é verdade? Temos como mudar, juntos a gente consegue fazer um trabalho de formiguinha, de conscientização e vai melhorando. Muito bem, obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou dar um recado para você que tá em casa, gente, ó, eu vou te apresentar um aplicativo muito legal, gente. É esse aqui, ó, Biblu, azulzinho, bonitinho e tá dando o que falar, gente. É o app que mais devolve dinheiro no Brasil, é o Biblu, grava esse nome. Esse aplicativo incrível devolve uma parte do dinheiro que a gente gasta em compras e também, em alguns casos, devolve até o dobro do que foi gasto. A gente vai ver agora como ele funciona na prática. Dá só uma olhadinha, ó. A gente vai até a loja de materiais de construção, essa daí é a ConstruSol, parceira Biblu. O cliente chegou na loja e dá uma olhadinha só como é fácil. No momento, ele tá comprando aí, ele informa ao atendente que ele quer pagar com o Biblu. Dá só uma olhada, ele passou o cartãozinho na máquina, normalmente, o seu cartão de crédito, de débito. Ao final do pagamento, ele digita o CPF na maquininha Biblu. E pronto, parte do valor que ele gastou acaba de virar saldo na conta Biblu. E depois ele pode voltar pra gastar esse saldo, acumulado no mesmo lugar ou em outro local credenciado. Opções não faltam. Muitos estabelecimentos aceitam o Biblu. O aplicativo é gratuito, é só você entrar no Play Store do seu celular e baixar o seu. Você vai conseguir comprar mais, sair mais pra almoçar, pra jantar fora e conhecer lugares novos. O Biblu vai aumentar o seu poder de consumo. E ah, o Biblu também é muito legal pros estabelecimentos também, viu? Se você é dona do seu próprio negócio, que tal credenciá-lo com o Biblu? Faça como a loja ConstruSol, por exemplo. Você vai fidelizar os seus clientes, eles vão consumir muito mais. E uma coisa é fato. O cliente vai onde tem Biblu. Faça o teste agora mesmo, você vai se surpreender com os resultados. Vai pagar? Biblu. Então aproveite. Vamos pra um rápido intervalo, a gente volta rapidinho. E ó, no próximo bloco eu vou tirar a teima, gente. Como que você tira a casca do alho aí na hora que você vai cozinhar? Hum, daquele jeitinho com a faca, assim. Você já viu uns vídeos que rolam na internet? Eu vou fazer ao vivo aqui, que eu quero saber se dá certo. Você vai fazer junto comigo, tá bom? E ó, cheirinho na mão, será? Vamos ver. Não sai daí. Oi, gente. Voltei e quero mandar um beijinho para você que está assistindo o programa. Regina de Guararape sofreu acidente de moto, quebrou costela, tudo mais. Ficou sem trabalhar. Dificinho, hein? Imprudência do motorista que não respeitou o pare. Um beijo para você, Regina. Um beijo também para o Irineu. Falou que eu sou linda demais. Um beijo, Irineu, para você. Um beijo também para a Zilda e para a Lenir, de Araçatuba. Um beijo. E um beijo também para a mamãe do David. É, um beijo para vocês três que assistem ao programa todos os dias. Um beijo carinhoso. Muito obrigada, viu? E agora eu quero falar de quê? De quê? De quê? De SPCAP. Para você que mora aí em Araçatuba, presidente prudente de toda a região. O primeiro prêmio, R$ 5 mil. O segundo prêmio, R$ 10 mil. E o terceiro prêmio, R$ 15 mil. No quarto prêmio, tem R$ 300 mil para você. E os giros da sorte que estão maiores essa semana, com R$ 2 mil para cada ganhador. Para você concorrer, basta comprar esse certificado de contribuição que custa R$ 15 mil. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivasso aqui domingo, no SBT Interior, às 9 horas da manhã. Então corre lá e aproveita, tá bom? E olha, a competição do nosso bolo está fervendo lá no nosso Facebook, hein? E as inscrições estão abertas. Você gosta de bolo de chocolate? Gente, você pode concorrer ao maior reality. É o reality mais gostoso da nossa região. Aí na sua casa tem alguém que faz aquele bolo de chocolate dos deuses. Então se prepara, gente. É o reality mais saboroso do interior. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Serão oito participantes duelando as suas melhores receitas. O seu melhor sabor, a massa mais fofinha, a cobertura mais cremosa. As receitas serão analisadas por chefes renomados. Serão três finalistas e o grande ganhador vai ter um curso profissional completo para aprimorar os seus dons de confeiteiro, hein? E as inscrições já começaram. Corre lá para a cozinha. Você vai ter que fazer o seu bolo, tá? Não precisa ser profissional, gente. Quero deixar claro isso. É só saber fazer um bolo de chocolate. Qualquer pessoa que souber fazer um bolo de chocolate pode participar. Tira a foto do seu bolo. Depois vai na nossa página do Facebook. SBT e você, curte nossa página e publique a sua foto com o seu bolo na publicação desse vídeo aqui, ó. Ai, sacanagem, né? Ver esse vídeo, essa hora, assim. Serão oito escolhidos e daí esses escolhidos vão participar do reality. Então aproveita e manda a sua foto hoje que eu quero conhecer o seu bolo de chocolate, combinado? Tô esperando, tá bom? Aproveite. E olha, agora eu quero conversar com você e eu quero fazer um tirateima hoje. Um tirateima. Na hora que você vai cozinhar, você compra o alho. Tudo bem, tem alho que já é vendido descascado. Agora, quando você vai tirar a casca do alho, você tira um por um. Agora, você já foi na internet e já viu esse vídeo aqui que eu vou te mostrar agora? Você já fez isso? Tchau, tchau. Pois é, você já fez? Eu nunca fiz. Será que dá certo? Também não sei. A gente vai fazer agora, junto, eu e você. Ó, já tô tirando aqui uns pra gente ver. Porque eu adoro alho, gente, mas alho, vamos contar, né? Deixa um cheiro na mão por semanas. Não tem jeito. Vamos tirar aqui e vamos colocar no pote. Sei lá. E meu alho ainda é diferente do desse cara aí, porque esse daqui é aquele alho mais roxinho, ó. Então eu imagino que esse aqui vai ser mais difícil de sair. Vou pôr no vidro. Eu só tirei da cabeça, tá? Ó, tá inteirinho. Vou fazer esse tira-teima hoje, eu e você, hein? Depois você faz aí na sua casa e você me manda o seu vídeo também pra saber se rolou. Nossa, tá forte. Vamos botar bastante. O cara sacudiu lá com força, vocês viram, né? Vamos ver se eu vou saber também. Vamos lá? Vamos lá? Música no ar! Com força. Fazer assim um pouco também. Mais um pouquinho? É. Certo. Gente! Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ó. Mais um pouco. Tá dando certo. Ó, ele dá certo. Ó. Eu acho que mais um pouco. Mais um pouco, vai. É bom que já faz exercício, gente. Já deixa o braço duro. Já não sei. Você fica com o abdômen contraído. E já, ó. Ó. Malhei o tríceps. Pronto. Vamos ver. Uf, que fedosão. Gente, não é que o negócio dá certo? Gente, o negócio dá certo. Nunca tinha feito certo. Nunca sei nem o teu programa. Ah, dá certo, galera. Olha aí. Peladinho. Rapaz. Sem casquinha nenhuma. Bom, está tirada a teima. Ó, não sobrou um, gente. Não sobrou um. Aqui é tudo casquinha solta, ó. Não, sobrou. Sobrou um aqui, ó. Um só. Mas, gente, que maravilha. Aí, ó. Pronto. Porque alho sem casca no mercado é caro pra caramba. Pronto. E você, em casa, tem uma maneira melhor de tirar a casca do alho? Manda pra gente. Porque essa aqui, ó. Tá tirada a teima e funcionou. Você tem algum vídeo aí na internet que você queira que eu faça aqui no programa? Fala, ah, Mirá, tira a teima aí pra mim pra ver se vai dar certo. Manda sugestão aqui no nosso WhatsApp, tá bom? E eu tenho mais um recadinho agora pra você. É, você aí em casa, meu amigo, minha amiga. Você tá pensando em estudar no ano que vem? Então eu vou te falar de uma grande oportunidade. Ó, você vai investir no seu futuro. E não precisa esperar mais. A dica é estudar na Uniplan. E você vai mudar a sua vida pra melhor, viu? Pagando apenas R$169,00 por mês, você conta com aulas diárias, professores qualificados e estrutura completa. Isso que você ouviu, viu? Apenas R$169,00 mensais. Educação com qualidade e preço justo. Na Uniplan, você paga apenas R$50,00 pela matrícula pra estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. Pode comparar, viu? É o melhor custo-benefício do mercado. E outra, né? Você vai estudar e concluir a sua graduação sem dívidas. Faça já a sua inscrição gratuita no site aquivocêpode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. Na Uniplan, aqui você pode. Então tá bom, gente? Vamos lá. Juízo na cachola. Juízo na hora que for dirigir, tanto na moto quanto no carro. Combinado comigo? Beijo grande. Fica com Deus e até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho